Beleza galera, você está aqui no Borders & Burgers, eu sou o Renato e você vai conhecer hoje no jogo rápido um jogo aqui muito bom, muito incrível que é o Next Extension London, você que é fã aí dos Flip and Rides então vocês vão conhecer esse em que você joga com cores coloridas, são quatro linhas de metrô que você está construindo no metrô de Londres, você tem que pontuar essas linhas da melhor forma durante as quatro rodadas somente uma cor a cada rodada, é um jogo rápido, divertido para 1 a 4 jogadores, cerca de 25 minutos jogo da Paper Games, para você jogar a partir de 8 anos de idade é um jogo feito pelo Matthew Dunstan e a arte de Maxine Morin é um jogo bacana, colorido como você pode ver aqui pela caixinha, é bem interessante você vai ver aí como que se joga, a forma de pontuar, que é bem diferente, bem legalzinho para você fazer e construir aí o melhor metrô em Londres, esse jogo bacana e divertido, então confere para a gente esse jogo vamos lá então de Next Station London, jogo aí da Paper Games, é um Flip and Write que nós estamos construindo o metrô de Londres, então o jogo acontece em quatro rodadas que correspondem às quatro cores de cor que são as cores das linhas que você vai ter aí também durante a partida de Next Station London o jogo vem além dos lápis, vem um bloquinho aqui para os jogadores, essas cartas aqui que vão definir o que você vai ter que fazer e vem mais dois módulozinhos, que são os módulos de objetivos, que é um módulo especial aí, que vai ter uns objetivos para você cumprir no final do jogo, e os poderes dos lápis, que caso você queira jogar com eles também é um módulo específico, você não precisa colocar no jogo base na hora de distribuir as canetinhas do início do jogo, você dá também uma carta de poder para cada jogador se você estiver jogando em quatro jogadores, cada jogador recebe um lápis se você estiver jogando em menos, cada um recebe um lápis, deixa um lápis à esquerda do jogador, de um dos jogadores e aí a cada rodada nós vamos ir revezando, os lápis vão passando os jogadores à esquerda até que todo mundo tenha desenhado uma rota de cada cor aqui e nós fazemos a pontuação e aí basicamente como é que funciona a rodada, né? como você joga, você primeiro identifica a sua estação de partida que são esses pontos aqui, ó, que é a estação de partida azul, rosa, verde e roxo na sequência você vai construir as suas linhas do metrô, vai marcar os pontos da linha e preparar para a próxima linha do metrô então são essas quatro fases, você faz isso quatro vezes e faz a pontuação do final da partida e como é que vai funcionar a rodada, então? você vai, o jogador que for o controlador, né, a gente vai mudando isso em cada rodada vai abrir aqui uma das cartinhas aqui que tem esse símbolo a cartinha rosa, ela é uma cartinha de metrô essa cartinha rosa com amarelo e temos também as cartas de rua a carta rosa, ela é algo específico que ela diz o seguinte você vai ter que fazer o metrô no triangulozinho ali então, jogador, imaginemos que eu tenha começado com o azul então eu estou aqui, na estação inicial, do azul é aqui e vou ter que ir para um triângulo só que tem que ser triângulos que você tenha conexão aqui vou ter que fazer aqui e ir para cá e a rodada vai acabar quando a quinta carta rosinha dessa aqui sair então a rodada acaba, enquanto isso nós vamos revelando todo mundo vai fazendo isso então, eu venho aqui do azul, fui para o triângulo próxima cartinha, aqui ó é uma cartinha do pentágono então eu tenho que ir sempre de uma das minhas extremidades ou de lá, ou do triangulozinho, ou da cá eu tenho que ir para um pentágono então eu poderia vir para cá e a gente vai revelando isso fazendo aqui, sai mais uma carta de metrô então a rodada está quase indo para a metade posso fazer aqui uma conexão com uma bolinha redonda vou vir para cá temos aqui os pontos turísticos esses aqui são os pontos turísticos que você pode ir desde que você tenha o símbolo conectado à sua ponta eu poderia, em vez de vir para cá eu poderia ter vindo daqui para cá tranquilamente já seria mais interessante e aqui no meio tem a estação central que você pode ir com qualquer ícone ali com qualquer tipo de carta então eu poderia voltar ali mas, como eu já marquei aqui, não vou voltar vamos seguir aqui em frente a próxima cartinha é um triângulo eu tenho que ir para um triângulo, né? então vamos ver o que eu quero abrir para cá continuamos abrindo isso aqui, ó, é uma carta coringa eu posso escolher qualquer um dos ícones que tem ali então, isso que eu quero aqui do triângulo eu quero vir para cá, ó essa estaçãozinha aqui que tem interesse em pontuações da estação então vem aqui um quadrado então posso vir para cá ou daqui posso vir para cá então vamos tentar vir para cá, ó então aqui é a carta da interseção quando você tira uma interseção você revela uma nova carta então aqui é um quadrado quer dizer que os jogadores podem fazer ali uma estação a partir de qualquer uma das suas outras estações ele pode criar uma bifurcação então eu já fiz aqui, ó já fiz o quadrado esse triângulo para cá que é um quadradinho eu fiz aqui usando essa carta especial então ele muda um pouquinho ali o jogo aí você abre aqui mais uma mais uma carta coringa, né que você pode usar qualquer um ali para conectar então eu quero já fazer aqui, ó estaçãozinha central e aí quando sai a quinta carta rosinha o turno vai acabar nessa rodada então eu vou usar aqui o pentágono posso jogar aqui então eu quero jogar para cá, ó esse pentágonozinho aqui e aí beleza, assim acabou aqui a rodada a gente vai contar os pontos e vai iniciar uma nova rodada claro, vamos trocar de cor na sequência e aí como é que a gente conta os pontos a gente vai ver primeiro quantos distritos diferentes a nossa linha de metrô atravessou os distritos são estes quadradinhos amarelos então eu passei por um, dois, três distritos então eu vou marcar aqui, ó três distritos na sequência a gente vai ver qual distrito a gente passou por mais estações diferentes então eu tenho aqui, ó uma, duas, três, quatro, cinco nesse aqui aqui eu passei um, dois, três, quatro, cinco então vão ser cinco aqui, ó e aí quantas vezes eu cruzei o rio que vão dar pontos extras então vai ser uma vez então vai ser dois pontos extras e a pontuação da linha vai ser cinco vezes três que vai dar quinze mais dois vai dar dezessete e aí você vai olhar aqui os pontos turísticos quantos pontos turísticos nós passamos nessa rodada então foi um ponto turístico aqui e um ponto turístico aqui então a gente vai fazer o que? vai riscar aqui embaixo, ó os pontos turísticos que a gente passa e no final da partida o ponto turístico que a gente conseguir fazer tiver mais à esquerda de onde foi riscado vai dar aquela quantidade de pontos pra gente também e aí isso aqui é uma rodada e aí vamos falar sobre a pontuação final você vai ver aqui nas quatro rodadas você vai fazer todas essas pontuações e aí vamos ter uma pontuação extra que que é os baldeações como é que funciona as baldeações? as baldeações são as estações que você tem mais de uma cor então você pode ter de uma de duas, três ou quatro mas isso são cores diferentes não são, por exemplo, aqui que eu passei com duas a mesma cor não conta não sei de cores diferentes então imaginemos que eu tenha em algum momento passado aqui o rosinha pra cá então aqui seria uma baldeação de duas conexões então a baldeação de duas conexões vale dois pontos de três conexões cinco pontos e as quatro conexões nove pontos então você vê aí quantas você faz multiplica quantidade coloca a pontuação aqui pode ser todas as pontuações das rodadas as pontuações das baldeações veja aqui nas estações onde é que você parou mesmo nas rodadas posteriores se eu passar novamente nessas estações elas também vão contar aqui então eu posso ir riscando pra tentar fazer o máximo da pontuação e aí se você for jogar com os modos dos objetivos cada jogador que fizer os objetivos aqui ganha dez pontinhos por esses objetivos cada partida daí vão ter dois objetivos esses abertos são públicos todo mundo pode fazer aí esses objetivos que também dá mais pontuação então basicamente esse aí é o Next Station Longo e aí o que achou jogo bacana gostou é pro seu grupo é pra sua coleção você curte esse tipo de jogo então deixa pra gente nos comentários aqui o que você achou de Next Station Longo é um jogo aí bem bacana bem estratégico porque você vai ter ali as cores mas cada partida vai mudar de acordo com as cartas porque as cartas vão variando a sequência em que elas entram os caminhos que você pode fazer você pode também usar ali os objetivos pra cada partida também ser diferente ter focos diferentes e as cartinhas de poder dos lápis ali também mudam um pouco a partida trazem aí uma jogabilidade interessante principalmente porque cada partida os lápis vão ter poderes diferentes então é um jogo bem bacana e pra você que gosta dessa mecânica vai se deliciar com essa maravilha é um jogo bom jogo rápido jogo bacana e bonito então deixa o seu like aí se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa nos comentários o que você achou de Next Station London e até a próxima grande elasta é mais tchau 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 Tchau